O DJ de Karol Conká, Mayara e Maraíza cantam É o Poder. Dá um desconto aí, que eu já dou. A dor de barriga já tá dando aqui, já. Ei! É o Poder, aceita porque dói menos De longe falam alto, mas de perto tão pequenos Se afoga no próprio veneno, tão ingênuos Se acarapuça, só falo mesmo e fobro quem me deve É o Poder, o mundo é de quem faz Realidade assusta, todos tão normais Grau, 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 viu, falei Depois não vem dizer que eu não avisei Só não vem dizer que não, só não vem dizer que não, só não vem dizer que não Sociedade em choque, eu vim pra incomodar Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar Quem foi que disse que só que não era pra mim, se equivocou Foi eu quem criei, escolhi, me descobri, agora aqui estou Não aceito cheque, já te aviso, não me teste Se merece, então não pede Pra fazer algo que preste Quem é ligeiro, investe Não só fala, também veste Juiz de internet, caga se espalhando, feito preste Se não tá no meu lugar, então não fale, eu não fale Se for fazer pela metade, não vale, não vale Eu vivo com doses de Deus, só de resto, ninguém sabe Tudo pra que tudo se cabe Pô, 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 quem vem, só quem tem coragem vai Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai O medo é de quem, hein? Olha quem ficou pra trás E a vida segue, segue, segue E o tempo não volta mais É o poder! É o poder! O mundo é de quem faz Realidade assusta todos tão normais Bram, 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 viu? Falei Depois não vem dizer que eu não avisei Só não vem dizer que não Eles não sabem o que dizem Não aguenta, então não fiquem Eles não sabem o que dizem Não aguento, então não fiquem Se tem uma coisa que me irrita é ver bocas malditas Dizendo mentiras sobre minha vida Coisas que eu nem que vi ainda erra Pros casos tirados na cola Já perdi a hora Preciso ir embora Alguém me espera lá fora Me deixa É o poder Para o Vendanita Se tirar o tefeito, se perde Faz barulho Trabalho maravilhoso Gente